Música Para e escuta o meu ser Tantas doidas sem saber porquê Marros e memórias perdidas Nos olhos de quem não as vê A vida continua O tempo se infala A minha alma vacina Ferida que não será, chora sem razão Sabe Deus a culpa na minha oração Pouco alegre, nunca contente Consequência deste presente Dos dias que passam a correr Pouco alegre, nunca contente Consequência deste presente Dos dias que passam a correr Incompreendida eu sou Perdida no eterno desencontro Porque não vivo os meus dias Sem as sombras do passado Será que não vejo Um raio de luz Numa mente que se reduz Pelas ruas, caminho Em busca de um lugar Onde o meu destino Se possa revelar Pouco alegre, nunca contente Consequência deste presente Dos dias que passam a correr Pouco alegre, nunca contente Consequência deste presente Consequência deste presente Dos dias que passam a correr Pouco alegre, nunca contente Consequência deste presente Dos dias que passam a correr Pouco alegre, nunca contente Consequência deste presente Dos dias que passam a correr Eu que alegro nunca contente Com a sequência deste presente Dos dias que passam a correr Eu que alegro nunca contente Com a sequência deste presente Dos dias que passam a correr